Você tenta plantar morango na sua casa, mas nunca tem sucesso? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar dicas poderosas para você aprender a cultivar essa fruta maravilhosa e ter sucesso. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que o morango se dá muito bem cultivado em vasos. Olha aqui, produzindo, soltando bastante flor, bastante fruto. E o tamanho do balde, ele varia, o do vaso varia de acordo com a variedade. Se você for plantar o morango silvestre, que é aquele pequenininho, você pode usar um vasinho aí de 3 litros para cima, é suficiente. Porém, se for plantar ali um morango que dá do grande, como o albion e o sanandrias, é importante um vaso grande. Aqui eu fiz um teste num vaso de 5 litros, mas eu sugiro que você use até o maior, ali com mais ou menos uns 30, 40 centímetros de profundidade por 40 de largura ali na boca, para que ele possa dar aquele pé viçoso, grande e explodir de frutos. Mas o de 5 litros ainda assim produz, não é uma carga muito grande, mas ele produz ali até que um fruto bem ok. Olha quantos morangos, aqui tem mais ou menos uns 10 moranguinhos saindo, então eu já estou bastante satisfeito. Segunda questão, a terra. Dê prioridade para usar substrato, esse você compra no Garden. Mistura ali com farinha de osso seco e cinza. Por quê? Porque esse adubo, ele é rico em cálcio, né? E também em fósforo, que é o que incentiva a floração. Evite esterco de aves, né? Ou de boi. Então evita o esterco de boi ou o esterco de galinha, porque são ricos em nitrogênio, vai dar muita folha e não vai produzir. Então isso é importante. E terceiro, e não menos importante, pelo menos 4 horas de sol por dia e rega diária. E desse jeito você vai ter sucesso aí no cultivo de morango. Lembrando que a colheita, ela varia ali a partir de agosto até janeiro, é a melhor época para se cultivar aí o morango. Gostou da dica? Segue, curte, compartilha.